E eu quero convidar você para uma palavra de Deus Pegue a sua Bíblia, se você a trouxe No livro dos Salmos Número 135 E verso 3 Salmos 135 E verso de número 3 Vamos nos ater agora a uma palavra de Deus Preste muita atenção no que Deus Vai falar com você Salmos 135, 3 Diz assim a santa palavra de Deus Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom Cantai louvores ao Seu nome, porque é agradável Amém Olha pra cá O salmista Ele diz uma coisa que nós já sabemos Mas é tão bom Nós ouvir, nós ler, nós poder presenciar E Ele diz, louvai ao Senhor Porque Ele é bom Amém Todos nós gostamos do que é bom Ninguém gosta do que é ruim Ninguém quer o que é ruim Ninguém se conforma com o que é ruim E eu dou graças a Deus Porque eu fiz a melhor escolha da minha vida Eu caminhei para o lado de Deus Deus me escolheu Não fui eu que escolhi a ele Ele me escolheu E eu não errei Não acertei Porque Deus é bom Agora sabe o que é isso? Que bom que todo ser humano pudesse Pensar assim Pudesse dizer que Ele é o salmista Que bom que todo ser humano Descobrisse isso Que eu e você descobrimos Que Ele é bom Você sabe que muita gente ainda não descobriu Que Ele é bom Mas Ele é bom Aleluia Ele nos deu hoje O privilégio de nós poder levantar pela manhã Cumprimentar nossa esposa Seu esposo Vejar nossos filhos Nos comunicar Caminhar com os nossos pés Ele é bom Deus é bom Ele nos deu o grande privilégio De nos dar inteligência Para trabalhar Grandear dinheiro Levar a vida Ter amigos Porque Ele é bom Ele nos deu família Porque Ele é bom Ele nos deu uma igreja Para nós congregar Porque Ele é bom Aleluia Deus é bom Agora o que me chama a atenção Queridos Se Deus é bom Por que as pessoas Desprezam tanto Deus Às vezes é difícil De nós entender Por que as pessoas Desprezam tanto Por que as pessoas Rejeitam tanto Um convite para Deus Você já matou agora para mim Como é fácil Lotar um estádio de futebol De 70 mil pessoas E como é difícil E como é difícil Muitas vezes Muitas vezes Lotar a igreja Você já observou isso Como é difícil Muitas vezes a pessoa Vim no culto Mas como é fácil Às vezes Lotar um estádio Que Deus E Deus é bom Mas muitas vezes As pessoas Não pensam nisso As pessoas Se esquecem Que Deus é bom Cada vez que eu venho Na casa de Deus Parece que eu estou Fazendo um gesto De gratidão a Deus Deus eu vi Eu te adoro O meu gesto De aceitar Na casa de Deus De levantar As minhas mãos De cantar De derramar As minhas águas De dizer Para Deus Eu te amo É um gesto De gratidão Que eu tenho Com Deus Isso é muito difícil Muitas vezes Como as pessoas Vem Eu não me desculpa Você já teve Essa experiência Você já convidou Alguém para ir à igreja Vamos no culto Hoje Daí então Vem a A tradicional Luiz Tinha aquela Eu acho que Hoje não dá Eu estou cansado Eu acho que Hoje não dá Porque Eu tenho O que eu ligo Para fazer Eu acho que Hoje não dá Vamos deixar Para outro dia Porque hoje Eu tenho isso Isso e isso E isso E isso Mas Deus é bom Deus continua sendo Um Deus bom Aleluia Se Deus É bom Por que as pessoas Têm dificuldade Para decidir Se entregar Sua vida Para Deus Você já notou Isso aí? As pessoas Vêm Têm tanta dificuldade Para Para levantar A levantar a mão E dizer Eu entrego A minha vida Para Jesus Eu quero Segui-lo A partir de hoje A partir de hoje Eu quero ser um cristão Um seguidor de Cristo Para obedecer A sua palavra Para viver Na presença dele Se levantou Algumas vezes As pessoas Têm dificuldade E eu pergunto Para você Deus é ruim Não O Senhor é bom A Bíblia diz Deus é bom Mas as pessoas Às vezes Se retramam As pessoas Têm dificuldade Às vezes De trabalhar Na obra de Deus De fazer algo Para Deus Mas Deus Continua sendo bom Ele não vai deixar De ser Um Deus Bom Aleluia Meus queridos Sabe que Que Deus Eu penso Que Ele fica Em cristal Muitas vezes Quando Ele olha Para o ser humano A imagem Suas semelhanças Que Ele criou Com a sua própria mão E as vezes O homem É tão desapercebido Com Deus E as vezes Ele quer saber De Deus Procura Em outros caminhos Onde Deus Não está Ali em Atos Capítulo 28 Versículo 27 Ouça O que diz Por quanto O coração Deste povo Está Em tornecido E com os ouvidos Ouviram pesadamente E fecharam os olhos Para que nunca Com os olhos Vejam Nem com os ouvidos Ouçam Nem com o coração Entendam E se convertam Em oscure Deus Ele olha Para o ser humano E diz Esse povo Tem o coração Em tornecido Porque as vezes É tão liberal Para tantas coisas E quando se trata De Deus Parece que é tão difícil É tão difícil Nós dizer Para a visita Vamos junto Na igreja Eu tenho um compromisso Com Deus Eu não posso Faltar no culto Eu tenho que adorar a Deus Você já viu Como isso Muitas vezes É difícil E Deus olha E diz Esse povo Tem o coração Em tornecido Eles Fecham seu ouvido Para não ouvir Seus olhos Para não ver Mas Deus continua Sempre bom Aleluia 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 Eu quero sempre Amá-lo Adorá-lo Porque Deus É bom Aleluia Queridos Por isso Eu nunca quero Rechar desse Deus Eu nunca quero Sair de baixo Da sua proteção O salão 91 E o salmista diz Aquele que habita É o esconderijo Maltíssimo Descansa Nação da Unipotência Eu nunca quero Sair do esconderijo De Deus É o esconderijo De Ele Que eu estou Guardado É o esconderijo De Ele Que eu estou Protegido Quantas vezes O inimigo Olha Para mim Para você E faz um projeto Sujo E fundo E diz Eu vou terminar Com ele Eu vou terminar Com ela Já que eu não posso Atingir ela Eu atingir o filho Nela Mas Deus Levanta a sua mão A mão dele É o esconderijo Aleluia Ele diz Não Você não vai trocar Aleluia Aleluia Eu nunca quero Deixar desse Deus Não há outro caminho Para uma vida Melhor Do que nós Estar Nas mãos De Deus Do esconderijo De Deus Aos cuidados De Deus Eu quero dar Aqui três motivos Porque eu nunca Quero deixar Este Deus Que o salmista Dizem Por mais de Duzentas vezes Tem essa expressão Na Bíblia Deus é bom Deus é bom Deus é bom Olha para mim Agora Cada um que está Aqui tem essa experiência Como Deus É bom contigo Como Deus É bom com você Como Deus É bom com a tua família Como Deus Tem cuidado De ti Porque Ele É bom Primeiro motivo Eu nunca Quero deixar O meu Deus Porque nunca Ninguém fez Ou poderá Fazer O que Deus faz Por isso Eu nunca Quero me afastar Deste Deus Aleluia Embora Às vezes Com luta Com dificuldade Com problema Mas é melhor Estar com Deus E eu não quero Nunca deixá-lo Porque nunca Ninguém Fez Ou poderá Fazer O que Ele fez Eu quero te dar Um exemplo Na Bíblia Isaías 40 E 8 Versículo 13 Também A minha mão Fundou a terra E a minha testa Mediu o céu São Paulo E eu os chamarei E aparecerão Juntos Olha o que diz A minha palavra De Deus Com a minha mão Eu fundou Ele fundou A terra Com a minha mão Eu fundei a terra Agora olha pra mim aqui Quem pode fazer isso? Olha pra cá Existe algum demônio Do inferno Que possa fazer isso? Com a sua mão Fundar a terra Ninguém pode fazer Só Ele fez E só Ele pode fazer Agora O capítulo 40 Diz aí Versículo 12 Ele diz Quem mediu Na concha Da sua mão As águas Tomou a medida Dos céus A palmos Diz que na sua mão Ele mediu As águas E o céu Ele mediu Assim ó Ele mediu A palmos Quem poderá fazer isso? Quem pode? Bendiga os céus A palmos Eu nunca vou Deixar Eu nunca quero Deixar esse Deus Ele é maravilhoso Aleluia Ninguém pode fazer O que Ele faz Ninguém pode fazer O que Ele faz Ele é maravilhoso Agora olha pra mim Poderá essa noite Comer da multidão Ter alguém Que um dia A luta Vem A dificuldade Chegou E você se afastou Se afastou Da igreja Do Senhor Se afastou De Deus A vez você disse Vou dar um tempo E esse tempo Já faz dois meses Três meses Um ano E Deus está cuidando De você Aleluia Hoje Ele está falando Com você É hora de retornar É hora de voltar É hora de tornar Uma posição Segundo motivo Porque eu nunca quero Deixar esse Deus Porque não há autoridade Maior Do que Ele Não tem autoridade Maior do que Deus Ele é soberano Ele está acima De todo o principado De toda a potestade De todo o dominador Nem na folha Da árvore Se morre Sem a permissão Dele Ele tem Toda a autoridade Ele tem Todo o poder Veja o que diz Em Isaías Salmo 46 6 e 6 Os gentios Se enravesceram As nações Se enravesceram Os reis Se envolveram Ele levantou A sua voz E a terra Se derreteu Olha a autoridade Que Deus tem Ele levantou A sua voz E a terra Se derreteu Agora deixa eu perguntar Para você Olha na minha Você acha que Essa enfermidade É difícil Para ele Você acha Que esse problema Que você Vem lutando Para a igreja Hoje Você acha Que isso É alguma coisa Para Deus Não queridos Não é Amigo Deus pode Te dar vitória E se você Crer Você está saindo Daqui Com a tua vitória Hoje Toma tosse Em nome de Jesus Oh Aleluia Glorificado Em nome do Senhor Deuteronômio Capítulo 32 Versículo 39 Olha a autoridade De Deus Vem-me agora Que eu Eu sou E mais nenhum Deus além de mim Eu mato E eu posso viver Eu filho E eu saro E ninguém há Que escape Das minhas mãos Olha que poder Que autoridade Tem esse Deus Que nós servimos Deixa eu perguntar Para você Vale a pena Ser meu Deus Assim ou não vale Aleluia Você já pensou Um dia Em se afastar De Deus Em dar um tempo Para Deus Ele tem A maior autoridade Aleluia Uma palavra Somente dele Um gesto Um olhar Coloca Para o terra Os seus inimigos E você canta O hino Da vitória Marcos 3 E 11 Olha só Agora Preste atenção E os espíritos De mundo Vendo Trostavam-se Diante dele E clamavam Dizendo Tu és O filho De Deus Você não entendeu Olha pra cá Olha pra mim Marcos registrou Que quando Jesus Passava Os demônios Os espíritos De mundo Se curvavam Diante dele E diziam Tu és O filho De Deus Olha a autoridade Olha a autoridade Desse Deus Haverá alguém Com maior autoridade Do que ele Não Ninguém Tem mais autoridade Do que ele Ele é soberano Aleluia Se ele fala Todo o inferno Tem que se curvar Diante dele Porque ele é Autoridade maior Nos céus E na terra Vale a pena Nós caminhar Com Deus E Deus caminhar Com a gente Vale a pena Nós sentirmos Segurando a nossa Vale a pena Nós mantermos A comunhão Com ele Todos os dias Aleluia Aleluia Terceiro Eu nunca quero Deixar esse Deus Porque Só ele Olha para mim Só ele Tem todo o poder Só ele tem todo o poder Tem Eu disse Todo o poder Olha o que diz a palavra Mateus 28 E chegando E chegando-se Jesus falou Ele dizendo É gritado Todo o poder Nos céus E na terra Jesus disse Olha gente Eu tenho uma notícia Para vocês Quando ele Existiu Foi lidado O Pai Vendeu Todo o poder Nos céus E na terra Agora Deixa eu perguntar Para você Como deixar O Deus assim O que será De mim Se eu abandonar O que será De mim Se eu me distanciar Dele O que será De mim Se um dia Eu cair na besteira De dizer Eu não quero mais Deus Eu não quero mais A igreja Não Eu não quero mais Seguir outro caminho Sem ser ele O que será De nós Ele disse Que foi dado Todo o poder Ele domina Sobre a morte Ele ressuscitou Lázaro Que estava Quatro dias No todo Porque ele tem Todo o poder Ele ressuscitou O filho da menina De Nair Que chorava Desesperadamente Legando O seu único filho Para o cemitério E ele se encontrou No caminho Com aquela multidão E mandou parar Disse Abra o caixão E eles abriam E ele falou E ele possui O meu corpo Porque ele tem Todo o poder Todo o poder Aleluia Ele ressuscitou A filha de Jairo Quando alguém Chegou dizendo Jairo Não precisa Me levar Jesus De casa Pode desistir Mas por que? Porque ela morreu Se ele não foi Até agora Não precisa Ele não morreu E Jairo Seu Cristo E o filho Morreu Mas ele chega Ele masamente Coloca a mão No ombro de Jairo E diz Não temos Não temos Cristamente Aleluia 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 Porque ele tem Todo o poder Ele domina o reino animal Quando lançaram Daniela na cova Ele só fez um sinal para os leões E um leão falou Para o outro Não vamos fazer nada não O chefe disse Não era mais A vida do Jairo Porque ele tem Todo o poder Aleluia Ele reina Sobre os peixes do mar Quando o grande peixe Guliu Jonas Depois de três dias A voz de Deus Chegará no mar E fala Com o grande peixe Ele diz Pode levar ele A lição que ele tinha Que aprender Ele já aprendeu Larga ele na praia E o peixe Emprende a sua viagem E larga A gente na praia Porque ele tem Todo o poder Quando Pedro Não tinha dinheiro Para o imposto Ele deu o canício E disse Vai pescar E o primeiro peixe Que tu pescar Abre a boca dele Que tem duas moedas dentro E Pedro vai no ar Lança lá a vinha Fiz o primeiro peixe Ele diz Quero ler Essa eu quero ler E Pedro abre a boca do peixe E tem duas moedas Para pagar Porque ele tem Todo o poder Nos céus E a terra Aleluia Aleluia Glorificado Em nome do Senhor Meus queridos É maravilhoso demais Servir a um Deus assim É maravilhoso demais Entregar a nossa vida Para um Deus assim Aleluia Por isso Nunca deixe esse Deus Agora queridos Deixa eu dar uma coisa Para você Sabe por que Muitos rejeitam Esse Deus Você pode estar pensando Mas Por que que A cidade toda Não está buscando Deus Por que que Todas as pessoas Dessa cidade Não usam Deus Deus é bom O faminto disse Ele é bom E nós sabemos Que ele é bom E por que Muitos Não buscam Deus Sabe por que Queridos Por que muitos Estão enganados Em falsas doutrinas Em falsos boatos E muitas vezes As pessoas São levadas a crer Naquilo que não deveriam crer E deixam Deus Porque a Bíblia Diz que ele É bom Aleluia E eu quero Citar um exemplo Aqui para você Eu quero que você Preste bem atenção Quero citar um exemplo Aqui para você De boatos Que as vezes surgem Boatos surgem Que muitas vezes Levam as pessoas A desviar-se da fé A deixar Deus Olha para mim agora Olha para mim agora Você já ouviu Um boato assim Olha para mim Toda religião Leva a Deus Quem já ouviu Alguém dizer isso Levanta a mão Quem já ouviu Alguém dizer isso Levanta a mão Já disseram para você Toda religião Leva a Deus Agora eu pergunto Para você É verdade isso? Será verdade? Não queridos São enganos Boatos Falsos boatos Ou doutrinos Ou filosofias Que tentam Tirar a pessoa Da direção De Deus É mentira Que toda religião Leva a Deus João 14 Versículo 6 Você sabe de fora Diz que foi Jesus Eu sou o caminho A verdade E a vida Agora vai para mim Ninguém Vem ao Pai Sedão por mim Jesus Jesus é o único caminho Que leva a Deus Mas as pessoas Inventam As pessoas Lançam Toda religião Leva a Deus Toda religião Leva a Deus E é mentira É um engano Tentaram já enganar você Mas você escapou Você está aqui Servindo ao Deus Verdadeiro O Deus de Abraão Exato Aleluia Glorificado É o nome do Senhor Meus amados Outra coisa importante Você já ouviu dizer Todos somos Filhos de Deus Alguém já disse isso Para você? Todos são Filhos de Deus Quantas vezes Já disseram isso Para você? Sabe uma coisa? Todos são Filhos de Deus Mas isso Não é verdade Delante a palavra De Deus Não é verdade Mas as pessoas Dizem As pessoas falam Agora Pastor Como que Não é verdade Como que Todos não são Filhos de Deus Não queridos Vamos ler Pela palavra de Deus Preste atenção João capítulo 1 Versículo 12 Mas a todos Mas a todos os Quanto receberam Deu-lhes o poder De serem feitos Filhos de Deus Aos que creem Em seu nome Todos os Quanto receberam E creram nele Foram feitos Filhos de Deus Filhos de Deus Tem duas posições Para ser Filhos de Deus Primeiro Você tem que crer Você tem que crer Se você não crer Em Deus Você ainda Não é filho De Deus Mas se você Crer De todo o teu coração Então você Já está Bem para ajudar Agora qual é A outra condição Pastor Para ser filho De Deus Vamos ver Ali em Romanos 8 e 14 Porque todos Os que são guiados Pelo Espírito De Deus Esses são Filhos de Deus Primeiro Você tem que crer Em Deus Segundo Você tem que ser Guiado Pelo Espírito De Deus Daí então Você É filho De Deus João 8 e 44 Jesus pegou Pensado Para os fariseus Que não queriam Saber De Deus E Jesus disse Para eles João 8 e 44 Nós somos Filhos do diabo E queremos Agradar O vosso pai Amos amados Aleluia Que bom Eu ser filho De Deus Não tem nada Mais precioso Do que você Ter certeza Convicção Eu Sou filho De Deus Primeiro Porque eu creio Segundo Porque eu sou Guiado Pelo Espírito Santo De Deus Eu aceitei Ele na minha vida Eu entreguei A minha vida Para Jesus Um dia Eu levantei A minha mão Fui lá No altar E de antes Do altar Eu disse Para Jesus Que eu queria Seguir por toda A minha vida E agora E agora Eu sou Guiado Pelo Espírito Santo De Deus Então Você é Filho De Deus Quantos Filhos De Deus Tem aqui Derrante A mão Da glória A Deus Aleluia Graças a Deus Maravilha De Deus Agora querido Presta atenção Em uma coisa Alguém já disse Um dia Para você Assim Se você For uma pessoa Boa Você não vai No inferno Alguém já disse Você já viu alguém Dizer Para alguém Se tu for Uma pessoa Boa Então Você não vai No inferno Você pode Perguntar Pastor Isso é verdade Não Queridos Isso é Muito mentira Deixa eu gostar Pela palavra De Deus Para nós Adquirir a salvação Da nossa alma Todos os que vão Para o céu Depois da morte É porque Adquiriram Em vida A salvação Depois da morte Não tem mais Depois da morte Não adianta Não adianta Que ele acende Bela Não adianta Rezar Não adianta Fazer pervidência Hebreus 9 27 Diz ao homem Está ordenado Morreu Uma só vez Vindo Depois disso O juiz Hoje o irmão Tiago Pelo dele Que era Da funerária Fizemos Um enterro No invés Uma pessoa Que nós fizemos Culpo na casa dele Muito tempo Mas ele nunca Decidiu Entregar a vida Para Jesus Talvez ele pensou Que a morte Aconteceria Só com os outros Com ele não Mas hoje Nós estávamos Além Fazendo A cerimônia Fúnebre Daquele homem Então o homem Está ordenado Morreu Uma só vez Vindo depois Do juízo E quinta-feira Nós vamos falar Sobre juízo final Isso é muito importante Você não deve perder Olha para cá Então Será verdade Que basta Para ser salvo Uma pessoa boa Não Perante a Bíblia Não Você pode ser honesto Pagar as suas contas Você pode até Fazer caridade Você pode ajudar Os pobres Pode fazer tudo isso Mas isso não Me dá o direito Da salvação Da sua alma Mas pastor Então o que eu tenho Que fazer Para ter a salvação Da minha alma Vamos Para a palavra De Deus Marcos 16 16 Quem crer E for batizado Será salvo Mas quem não crer Será condenado A salvação Para você ter a salvação Da sua alma Você tem Que crer Quem crer E for batizado Será salvo Quem não crer Será condenado Agora olha para mim Você pode dizer Pastor Então eu vou dizer Graças a Deus Eu creio Não basta apenas Dizer que creio Olha para mim Deus não vai Nisso aqui Deus não se engana E não se deixa enganar Aleluia Aqueles que creem Verdadeiramente Em Deus É os que obedecem A palavra de Deus Se eu não obedeço A palavra de Deus Na verdade Eu não creio Em Deus Para mim creio Provar que eu creio Eu tenho Que Obedecer Então Preciso Crer Se eu crer E for batizado Eu creio De todo O meu coração Então Quando a minha vida Terminar O Jesus Vem buscar A igreja Vem arrebatar O seu corpo Nós vamos subir Se a morte Vier Antes de Jesus Arrebatar a igreja Nós vamos Para o céu Eu disse Hoje a tarde A morte É apenas uma ponte As coisas Não terminam Com a morte não A morte não é um fim Ela é apenas uma ponte Que nos leva Para outro estado Que alguém Do lado de lá Da ponte Está nos esperando Mas por quem Está nos esperando Aquele que escolhe Do lado de cá Lá do lado de lá Eu não tenho Poder de escolha Lá passou O tempo De escolher Eu tive Tanto tempo Para escolher Qual é o tempo Que nós temos Pastor Para escolher É o tempo Entre o nascimento E a morte É o tempo Chamado vida É o tempo Que o ser humano Tem para escolher Deus Ou rejeitar Deus Aleluia Quem crer E for batizado Será salvo Mas quem não crer Será Condenado Aleluia Meus amados Uma coisa importante Que eu quero Dizer para você Preste minha atenção Pastor Dizem Que eu posso Ter um mediador Olha só O que dizem Você pode Você é uma pessoa Flaca Olha como dizem Você é uma pessoa Flaca Se você não Ter um mediador Que pegue Peça para você Diante de Deus Você nunca vai conseguir Nada na vida Daí então É mentira Você tem acesso Livre para falar Com Deus Aleluia Você tem acesso Livre É por isso Meus queridos Que muitos Se curvam Diante de Buda E diz Buda Pode interceder Por mim Junto a Deus E eles oram Pedido de Buda Malmé Interceda Para eles E isso não é verdade Isso não acontece Todos pedem para Pedro Deixa eu falar com Pedro Pedro Pedrinho Por favor Me ajuda Ele diz alguma coisa Por mim Diante de Deus Fala com Deus Aí por mim Pedro Não funciona Não funciona Maria Maria Mãe de Jesus Faz alguma coisa Para mim aí Não funciona Sabe por que Pedro Porque Buda Malmé Pedro Maria Eles morreram E nunca mais ressuscitaram Pode falar Pode gritar Pode fazer Pode acontecer Eles não tem Prodições de morrer Porque eles Não ressuscitaram mais Estão aguardando A ressurreição Estão aguardando A volta de Jesus A ressurreição Que nem todos Os que morreram Queridos Presta atenção Numa coisa Agora Como fazer Qual é o certo então Pastor O que eu tenho O que eu tenho O que fazer Vamos Ler a palavra De Deus 1 Timóteo 2 E 5 Porque há um só Deus E um só Mediador Entre Deus E um homem Jesus Cristo O homem Olha para mim Só tem Um mediador Entre Deus E um homem Só um Mediador E a Bíblia Diz o nome dele Diz ali Diz né Jesus Cristo O homem O único Mediador O que é o mediador É o que pega De Deus Entrega para você Pega de você Entrega para Deus Pega de Deus Entrega para você Pega de você Entrega para Deus Ele está no meio Ele é o mediador E a Bíblia E a Bíblia diz Que só tem Um Jesus Cristo Homem Agora Você pode Perguntar para mim Olha para cá Mas por que Jesus Apocalipse 1 E 18 Está a resposta Aleluia Ele se levanta E diz Porque fui morto E estou vivo Para todo o sempre E tenho a chave Para a morte De um velho É só isso Que pode ser Mediador É o que ressuscitou E está vivo Para todo o sempre Ele venceu a morte Nunca mais Ele vai provar a morte Porque ele venceu a morte É o único Que está vivo Ele ressuscitou Pedro não ressuscitou Maria não ressuscitou Buda não ressuscitou Malmé não ressuscitou Mas Jesus ressuscitou Se você ainda tem O túbulo dele De Jesus além Vai estar escrito lá Ele não está mais aqui Aleluia Ele ressuscitou Aleluia Daí eu pergunto para você Querido Maravilha Servir ao Deus Esse Vale ao que ele Entregar a nossa vida Para Deus Vale a pena Oh Aleluia Aleluia Outra coisa Olha para cá As pessoas Me perguntam É certo Olha para mim É certo Nós pedir ajuda Para os mortos Nós pedir ajuda Para os mortos Você já viu Pessoas dizer A minha hora É uma mulher tão boa Eu vou pedir para a minha avó Fazer alguma coisa Para mim Para a minha tia Fazer alguma coisa Para mim Para a minha mãe Fazer alguma coisa Para mim E você pode perguntar Pastor é certo Invocar os mortos Pedindo alguma coisa Para quem já moveu Não é certo não Deuteronômio capítulo De número 18 Em versículo 11 Nem encantador Nem quem consulte É um espírito Adivinador Nem mágico E nem quem consulte Os mortos Deus disse Que isso é Abominação Abominação É É lance de vômito Isso é Abominação Quando alguém Consulta Os mortos Você já viu Como tem pessoas Que é enganada Você quer falar Com a tua vozinha Que morreu Na três anos Então vá lá E tal lugar Daí eles Prate o seu amor E eles chamam E daí eu falo Alguém falar contigo Pastor isso é verdade É mentira É mentira Quem morreu Não pode voltar Mas há um demônio Que limita as pessoas E ele sabe disso E ele limita a voz Daquela pessoa Que morreu Para te enganar Para você ter fé Naquilo ali Mas é engano Se alguém Consuma os mortos É Abominação Diante De Deus Estamos encerrando Pastor É verdade Que não faz mal Alguém Ter em casa Ou se curvar Diante de uma imagem É verdade Pastor Que Isso faz mal Para a pessoa Ter lá dentro De casa Uma imagem E muitas vezes Se se curvar Diante dela Ou adorar Ou fazer qualquer petição Queridos É errada Deus não se agrada disso Deus não pode Deus não divide A sua glória Com ninguém Você tem que escolher Quem é que você quer Dentro da sua casa Você quer Deus Ou quer Às vezes Uma Imagem Que às vezes Abre uma porta Para o inimigo E entrar Dentro da sua casa E fazer estrada E tirar a tua paz E colocar confusão Dentro da sua casa É errado Bíblicamente É errado Gênesis 35 Versículo 2 Veja o que Deus Diz a Jacó Então disse Jacó A sua família E a todos Que com ele está Tirarem E o Deus Estranho Que há No meio de nós E purificai Dos milhares Nossas peças Jacó Estava enfrentando Uma luta tremenda A família de Jacó Estava se destruindo E tudo Dando errado Parece que Acabirá tudo E Deus Vem para Jacó E Deus Jacó Tem Deus Estranho Dentro da tua casa Tem imagem Dentro da tua casa Jacó Jacó Reuí toda a família Ele mesmo Vamos dar um beijo Então Nós queremos É o Deus vivo Então vamos tirar O Luís E botar fora Não vamos nem dar Para a vizinha Não vamos nem dar Para a mãe Não vamos nem dar Para o pai Vamos botar fora Vamos botar fora E Jacó Tomou a decisão E tirou Os deuses Estranhos Dentro da sua casa Daí Deus Pôde entrar Dentro da casa dele Aleluia Meus queridos Você pode dizer Pastor Será que Essa mensagem Está domingo Sei lá Foi o que Deus Me deu Essa tarde Quando eu Buscava ele E pedi Uma palavra Para ele Deus me falava Que muitos Estão sendo enganados Muitos Estão sendo enganados Pegando o barco Furado E você precisa Conhecer a verdade Porque em João 8 32 Conhecereis a verdade E a verdade Vos libertará Você não pode Não pode mais Andar no erro Você tem que Conhecer a verdade Você é uma pessoa De boa ímã Você é uma pessoa Boa Você tem que Conhecer a verdade E a partir do momento Que uma pessoa Boa Conhece a verdade Ela não quer Mais a mentira Ela não quer Mais o livro Eu quero Caminar você A ficar de pé Olha pra mim Agora Quando você Ficar de pé Olha pra mim Sabe Vamos ouvir Vamos ouvir Agora um desabafo De Deus Olha pra mim Olha pra mim Vamos ouvir Um desabafo De Deus Deus Desabafando Olha o que ele diz Em Isaías 1 e 3 O boi Conhece Seu possuidor E o jumento Amanjador Do seu nome Mas Israel Não tem conhecimento O meu povo Não me entende Aleluia Sabe o que Deus Está dizendo Por isso? Deus está dizendo Pra você Hoje Olha pra mim Eu não sei o teu nome Mas se for José Deus está dizendo Eu amo tanto Eu amo tanto a Maria Mas eles não me entendem Sabe o que Deus Está dizendo Olha pra cá Eu já falei Com eles Aleluia Eu já provei Pra eles Que eu sou bom Eu já provei Pra eles Que eu amo eles Eu dei meu filho Pra morrer na cruz Por eles Mas eles continuam Com o coração Envelhecido Eles continuam Me rejeitando Eles continuam Me evitando Eles ainda não Tomaram a posição De entregar a vida Pra Jesus Daí ele diz Olha O boi Conhece o seu Consuidor O jumento Conhece a manjedora Do seu dono Mas meu povo Não me entende Aleluia Não tem conhecimento De mim E agora querido Olhando pra mim Eu quero convidar Você agora Você que hoje Neste culto No dia 24 De agosto Você quer Entregar Tua vida Verdadeiramente Pra Jesus Você quer Tomar uma decisão Na sua vida Se eu quero Entregar minha vida Pra Jesus O Espírito Santo Já me convenceu Que não há Outro caminho As vezes Há pessoas Que andam Procurando caminho Qual é o caminho? Será que é esse o caminho? Será que é aquele o caminho? Eu não tiro Eu não lhe condeno Por isso Queridos Porque Pode ter ali Uma igreja Dizendo É aqui O caminho É aqui E você vai lá Na outra esquina Tem outra igreja Dizendo Não É aqui Vem aqui E você vai lá Não é ele Não é ele Caminha aqui E Jesus Vou chegar Na tua frente Aleluia E ele está dizendo Eu sou o caminho O caminho Não é uma igreja Não é uma denominação Não é uma placa O caminho É Jesus E eu quero Convidar você Que hoje Quer tomar Uma decisão De voltar Para Jesus Talvez se reconciliar Aceitar Jesus Sou o único Senhor Da tua vida Levante a sua mão Onde você está Que eu quero Fazer um oração Com você Aleluia Glória a Deus Ali pessoas Aceitando Jesus Pessoas entregando A vida Para Jesus O domínio Da vida Para Jesus Você que levantou A mão querida Vem aqui na frente Eu quero fazer um oração Com você aqui Pode vir aqui Aleluia Glória a Deus Se lá no meio do povo Alguém levantou o ar Vem aqui Vem aqui Eu quero orar Para você Eu quero fazer um oração Com você Eu estou entregando A minha vida O domínio Da minha vida Para Jesus Sabe o que é isso? Quer dizer que a partir De hoje Aleluia É o Senhor Que vai morar No teu coração É Ele que vai dirigir A tua vida É Ele que vai governar A tua vida Aleluia Que a partir de hoje Ele vai dirigir O seu sentimento Ele vai abençoar A sua vida Aleluia Aqui temos Oito pessoas Nove pessoas Entregando a vida Para Jesus Aleluia Se tiver mais uma Para ser dez Eu oro por dez Mas se não tiver Eu oro por nove Aleluia Não tem mais ninguém Você tem certeza Você está no caminho Verdadeiro Que é Jesus Cristo Você já entregou A tua vida Para Ele Você já tomou A tua posição Diante de Deus Eu pergunto Se tem alguém Parado na fé E você não quer Mais continuar assim Deus já falou Com você Que não quer mais Você assim E você hoje Quer acertar a tua vida Levante a mão Eu oro por você Você um dia Se batizou Você um dia Tomou a ceia Na casa de Deus Mas a luta Veio A dificuldade Veio E você Abandonou a fé Aleluia Você quer se reconciliar Com Jesus Sai do seu banco E venha